E aí turma, tudo beleza? Tudo tranquilo? LK do Gamer de volta aqui pra mais um vídeo no canal Se você não é inscrito, já sabe né? Já lança a inscrição, ativa o sininho Chama na bota o like e vamos que vamos Galera, é o seguinte, estou aqui no The Division 2 Vamos testar a buildzinha aí, ó Uma build de escopeta da Escorpião É, vamos jogar com a Escorpião aí hoje, hein? Vamos testar essa buildzinha aí, beleza? Vamos que vamos então Vamos lá então galera, aqui a buildzinha tá aqui, ó Primeira arma aqui, ó, principal a Escorpião Temos aqui uma escopeta ACS-12 Que é sensacional, tá toda full Toda não, né? Dando de escopeta tá 14.6% ali de dano E com otimismo, a escorpião todo mundo já sabe, né? Choque séptico E estou aqui com duas peças da Fúria do Caçador Que me dá 15, mais 15% de dano de escopeta Estou aqui também com o grupo Sombra Que me dá mais 15 de dano crítico Tá toda full, full não, né? O manuseio ali que é muito importante também, ó Na buildzinha de escopeta Para quem está querendo fazer aí, ó Na buildzinha de escopeta tem que ter o manuseio A mochilinha já vê toda filezinha Com mais 7,5% de manuseio de armas Com um talento sensacional aí Que é o oportunista, né? Que é, ó lá, inimigos que você atingir com escopetas e rifles de precisão Amplifica o dano que eles recebem até 10% de todas as origens Por 5 segundos, né? Então, ó lá A rack é um rifle ou escopeta Mas como a buildzinha é para escopeta Estamos com ela em mãos Aí vamos testar aqui, né? Tem a lembrancinha aqui, ó Que eu estou... Se não der com esse grupo Sombra aqui Vamos jogar a lembrancinha Tá toda full ali, ó Mais 15 de dano de arma Mais 170 de proteção E vamos para o colete Estamos aqui com mais 1% de regeneração Da Arsenal Bellstone Que tá com um talento aí Que é sensacional também Obliterar Acertos críticos Aumenta o dano de arma total em 1% durante 5 segundos Acumula até 25 vezes, hein? Fica de olho nesse talento aí Que é show de bola, hein? E estamos aqui com Sesca Viró Ó, ó, Viroba Você é bobo Mais 10% de chance de dano crítico Eu coloquei ali a regeneração Coloquei não, né? Já veio todo fullzinho aí, ó Com regeneração e efeito de status Que é bom, né? Que é bom Vamos testar aí, né? Para escorpião aí, hein? Vamos ver se vai funcionar E aqui eu vou mudar para Para o escudozinho aqui, né? Porque o escudozinho Para dar aquela Segurada, né? O que você precisar Você joga o escudo na frente e pronto E com a colmeia reanimadora, né? Que é sempre bom também Aí, ó Ela está com 925 de dano E a secundária ali Que é essa escopeta Que é sensacional A CS12 É show de bola Então vamos que vamos Vamos testar essa bagaça aqui, hein? Você está doido? Vamos que vamos, hein? Se você não é inscrito ainda Já sabe, né? Já lança a inscrição aí no canal Ativa o sininho E vamos por Vamos para o pega Vamos para o pega Vou aqui no ponto de controle Aqui mais perto Para a gente testar esse trem O mundozinho está no heroico O mundozinho está no heroico aqui, hein, galera Está perto Vamos a pé mesmo Rapidinho E eu volto já, hein? Chegar lá E eu volto aí Chegamos aqui, galera Vamos lá, hein? Já cheguei a tomar tir também, hein? Chegamos aqui Vamos testar essa bagaça agora Se vai funcionar ou não, hein? Já vai dando aquele Esses 10% de dano no cara ali, ó E build você não pode De escopeta você já sabe, né? Já sabe, né? Se ruxar, tu vai tomar mesmo Tu vai estar de cara com o indivíduo, ó Já puxou a outra, ó E tome-lhe bala Olha Está vendo por que o escudo é bom? O escudo já te protege, meu irmão É um teste Se funcionar, funcionou Se não funcionar Vamos estudar mais Vamos estudar mais, hein? Dá a volta que tu não vai, não Isso não é a 12, não Isso é um canhão, meu filho Você tá doido Olha Olha Também tô te vendo, minha amiguinha Vem cá pro pai, vem Vem, boa Vem pro pai, vem Eu tô com um milhão E Nossa senhora Coloquei o efeito de status Lá Que tá o que? Na joelheira, né? Efeito de status Vamos ver Os inimigos aí, tá? Isso é pra dar aquela coceirinha no caboclo Olha Olha lá Pronto Ficou nada Olha Olha Só uma Borrou, padinho Lembrando que o mundozinho Tá no heróico aí, hein, galera Tá no heróico, hein Pode dar as costas não Se dar as costas, tu já sabe, né? Tu vai tomar tua letrada sem dó E busca longe também Ó Ó Ó Ha Ha Busca longe Essa aqui é boa Porque você imobiliza ele Olha Olha, olha, olha Vamos fazer o teste agora Olha É Já tem um safado do médico ali, ó Eita porra Ih, rapaz Levanta ele não Não, não Dá a volta em mim Tu não vai não, meu irmão Toma Toma Tá vendo? Olha lá Ha Ha Ah, o efeito Toma Só mais um Aí, viu A Bliterar já tocou no coração dele Ali, mandou ele pra vala Cê tá doido Detectando presença de mais inimigos Só que a buildzinha o seguinte, hein Se ruxar muito E tomar flanqueada já sabe, né? Aí cai Aí cai mesmo E o escopeta cai mesmo Tem que saber Também, ó Fui pra cima Já puxa a outra Finaliza E já caça o couve, ó Ó Senão tu cai mesmo Tá vendo? Cai mesmo, meu joão Cai mesmo Se tu colocar muita proteção Também não vai ter nada de dano Olha Derrete Derrete Só que é o seguinte Se tu tomar flanqueada Já sabe Não adianta tu colocar Proteção, proteção, proteção E não Mobilizou Puxar a outra, ó Na CS12 É isso aqui que ela tá, ó Já que o seu couvezinho Já muda pra outra Mobilizou Puxar a outra CS12 no peito dele Haha CS12 no peito dele Tá aí, ó Tem mais um cara aqui em cima, hein Mais inimigos aqui Mais inimigos por aqui Apareça Achei Achei, achei, achei Não, não Tô brincando Boa Vai pegar nada, meu irmão Vem, vem Vem cá Que eu tô esperando Vem, vem Toma Olha Ha Mobilizou Puxar a outra Secundária E joga no peito dela Opa Incapacitar Nada Incapacita Assim, ó Ó Já puxa a outra E, ó Finaliza o infeliz É pra isso Eu tô com duas por isso, né Tem gente que usa Pode usar também Uma Ali, ó Pode usar Uma metralhadora Né De cara a cara Com talentos Em cara a cara Mas o que faz a diferença No Na build Da escopeta É esses dois talentos, tá Esses dois talentos É o obliterar Olha lá Como é que tá derretendo o cara E o talentozinho ali do Recarrega, recarrega O manuseio, ó Ajuda demais Olha aí É esse talentinho aqui, ó O que tá na Na mochila O oportunista Faz uma diferença Danada Show de bola, hein Show de bola mesmo Vale a pena testar aí, hein Deixa no comentário Se você testou Se prestou Se não prestou Para falar E tome lixumbo Na bundinha dela Tome Na bundinha dele Oh, não, não, não É sacanagem Olha o obliterar, ó Olha o obliterar Tá na metade Tá carregado pela metade Faz um dano danado Nos NPC, hein Cadê esse? Cadê tu, meu jovem? Ah, tá lá Tu tá escondido Torreta, né? Ah, não Não é não Cadê tu? Ah, ele tá aqui em cima Olha Olha que beleza Funciona, hein Funciona, hein Funciona Testa aí Testa aí Meu jovem Já gostou do vídeo? Já deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Se você não é inscrito Toda segunda E toda quinta Tem vídeo novo Aqui no canal Às sete horas da manhã Beleza? Ah, vai deixando Sua inscrição aí Já lança a inscrição, né? Ativa o sininho E chama Na bota o like Vamos ver Que caiu aqui pra nós Que nada que presta, né? Nada Só morcariada É isso aí, então, hein? A buildzinha novamente Aqui, ó Cai Cai com facilidade Mas se você ruxar muito, né? Tomar flanqueada Aí toda Toda build Tu tomar flanqueada Tu vai cair mesmo Então fica aí, ó Duas pecinhas Da Fúria do caçador Que dá 15 De dano de escopeta Mas aí Fica a seu critério E você pode usar O O colete aí, ó Da Arsenal Bestone 1% de regeneração Que é bom 12 de dano crítico E chance de crítico Regeneração nele Já veio todo o fuzinho E eu coloquei o obliterar Aí, ó Que é sensacional Na buildzinha de escopeta E esse Aqui Não pode faltar, ó Oportunista, hein? Oportunista Não pode faltar E aqui eu coloquei Um efeitozinho de status, né? Que já veio Fú E a regeneração também Aqui eu posso colocar Essa regeneração aqui Como dano Como Chance de dano crítico, né? E A outra pecinha aqui também, ó Dano de arma Chance de dano crítico Só que essas duas peças Que me dá, ó Mais 10% De Chance de dano crítico Sesca virou E O sombra aí, né? O grupo sombra Que não dá 10% de dano crítico A diferença também faz Tá aí, hein? Beleza? Tem gente que gosta de jogar Com a lembrancinha, né? Mas isso aí Fica a seu critério Beleza? Essa é a buildzinha aí Gostou? Já deixa o like Ó lá Fiquei com Com 1 milhão e 100% De De proteção, hein? Tá aí O Reanimadora E o escudozinho Tô usando o Especialista aí De fogarela, né? Por causa desse escudozinho aqui Senão você pode Tem gente que usa, ó O Do tanquezinho lá Que dá Proteção de vida Ao matar Essas coisas, né? Aí fica seu Critériozinho aí Testando Vou testar aí Beleza? Isso aqui é arma Coldrizinha Você pode colocar qualquer um, né? Se gostar aí, né? Eu jogo com A Magno Ou com a D50, né? Que ela também tem lá O otimismo Beleza? Então É esse o vídeo de hoje Falou? Valeu? Fui, menino Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau